Como eu já disse em outro vídeo, se você gosta de 4x4 ou se você tem um 4x4, você planeja fazer diversas modificações nele, tenho certeza disso. Eu sou assim em todo mundo, é assim. Mas existem modificações que são péssimas de fazer, outras que são só por paixão, e claro, existem as que vão realmente melhorar o seu carro. E eu vou falar nesse vídeo sobre as melhores modificações para o seu 4x4. Antes de mais nada, cara, é essencial deixar claro o seguinte, os projetos são diferentes para cada um. E aqui tem 3 tipos mais ou menos, né? O cara que vai viajar de boa, o cara que vai fazer grandes viagens por longos períodos, e o cara que vai fazer viagens de longo termo mesmo, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe sei lá quanto, morando no carro. Cada um desses 3 perfis, que engloba muita gente, e claro, tem nuances dentro disso, tem um caminho diferente para o projeto do carro que vai fazer. E eu fiquei pensando, falei, cara, o que realmente é importante e que vai melhorar sim ou sim todos esses modelos? Eu já pensei nisso para começar o vídeo, né? Falei, como que eu vou começar e tudo mais? E esse é o item número 1 das modificações, que é pneu e suspensão. As picapes e SUV saem de fábrica com pneus on-road, apesar de serem veículos 4x4 e tudo mais, são pneus para rodar na estrada, para carregar algum pezinho ou outro, alguma coisa e tal, mas de modo algum são pneus off-road. Na hora de determinar o seu projeto, veja qual estilo de viagem te agrada, qual o uso que você vai fazer do seu 4x4, e sim decidir se você vai ter um pneu AT ou um pneu mud, mais agressivo, com mais capacidade off-road. Viajar sozinho, se você gosta de sempre estar sozinho, principalmente nos momentos de aventura, de trilha, de não sei o que, é legal considerar um pneu mud, cara. Ele dá muito mais segurança para você, assim como outros acessórios, né, guincho e tudo mais, mas essa consideração é importante. E também considere necessariamente ter um pneu de boa qualidade, cara. Não faz sentido botar um pneu ali um pouco maior, tal, off-road, na estética, só para o carro ficar mais bonito, mas você está com um pneu menos confiável. Você está indo por um caminho errado do projeto já. Então, um pneu de boa qualidade é essencial. Ele vai ter melhor qualidade de frenagem, ele vai suportar baixar mais a pressão dele, paredes mais resistentes, pneu bom. É essencial. É o item que é o contato do seu carro com o solo e o primeiro item da suspensão do seu carro é o pneu. Então, é um papel muito importante que ele desempenha. E por falar em suspensão, cara, esse é um item muito importante da mudança também, né? Por vários aspectos. Você vai mexer na altura do carro, você vai mexer no amortecedor, em várias coisas ali que são cruciais, né? Ao levantar o carro, você muda o centro de gravidade dele e tal. Então, a rolagem de carroceria, se for mal feita, a suspensão, essa modificação da suspensão, pode piorar a rolagem de carroceria do carro e tudo mais. Para que mexer na suspensão? Porque, cara, um bom amortecedor, que é diferente dos que vêm de fábrica, ele tem uma resistência maior a superaquecimento, não vai cavitar. Ao não superaquecer, se você nunca... Eu já falei disso aqui no canal. Ele mantém as características dele de compressão e extensão iguais num trecho de longas costelas, por exemplo. Ou numa estrada pedregosa, como é aqui na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha e tal, que trabalha em ritmo frenético a compressão e descompressão do amortecedor e tal. Se ele superaquece, ele começa a ficar bobo. No jalapão esse efeito acontece muito. Então, um bom amortecedor vai evitar isso. Num quebra-aste, uma boa construção e tal. Custa caro investir numa suspensão. Custa bem caro. Mais uma vez, se for só para gastar dinheiro levantando o carro para ele ficar bonitão e colocar uma suspensão ruim, é melhor não fazer, cara. Não faça. Tem que investir num bom jogo de suspensão para que o carro realmente melhore a dirigibilidade dele, continue confiável ou aumente a confiabilidade dele e tenha os ganhos do lift. Ao fazer o lift, que eu para a overlanding acho que o máximo está ali em duas polegadas, carros super off-road como um Wrangler, Gladiator e tal, ainda dá para subir mais um pouco. Mas, cara, duas polegadas está de bom tamanho em se falando de overlanding. Você vai ganhar ângulo de ataque, ângulo de saída, o carro vai melhorar e ficar bom e você vai se impressionar com a diferença que duas polegadas fazem na dirigibilidade e no ataque de obstáculos e estar na trilha. É bem diferente, com meras duas polegadas. E se falando em cronologia do projeto, cara, se você vai trocar o pneu e também mexer na suspensão, faça isso ao mesmo tempo. Você vai ter uma noção melhor do conjunto pneu-suspensão. Em vários aspectos, se for aumentar um pouco o tamanho, já vai saber se vai pegar com a suspensão nova ou não, mola, o amortecedor, posicionamento, aqueles que têm reservatório de gás, como é que vai posicionar em relação ao pneu novo e tal. Faça junto. E se você vai fazer um projeto completasso mesmo, de alguém que vai passar longos períodos viajando e ficando isolado, que vai ter armário, tanque de água, vai levar peça sobressalente, barraca de teto ou casinha interna e tal, tudo isso, você vai acrescentar muito peso no seu carro. E certamente, desde o começo do projeto para o final do projeto, você vai mudar de ideia várias vezes em relação ao projeto, ao que levar, ao que não levar e tudo mais. Você nunca vai saber exatamente no começo do projeto qual vai ser o peso final do carro. Se você vai fazer um projetão mesmo, deixa para mexer em roda e suspensão no final do projeto, porque daí você vai ter uma noção exata do peso do seu carro. E vai colocar pneus e suspensão de acordo com esse peso que você já sabe certinho qual é. Antes de passar para o próximo item da lista, que é um item curioso, pouca gente considera também, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, cara, e dar o like aqui nesse vídeo. É muito simples, se inscrever é de graça. E ainda clica no sininho se você quiser receber os próximos conteúdos que eu postar. Isso me ajuda demais, beleza? Mas vamos lá para o próximo item. Modificação número 2. Pontos de resgate. Diferente do que você imagina, e diferente do que a lógica elementar nos faz deduzir, muito carro, picapes e SUV que você compra a zero, vem sem ponto de resgate. Não tem nem de ancoragem. Ancoragem é para o carro ficar preso numa plataforma, num guincho, uma balsa, se necessário e tudo mais, ele não é necessariamente para rebocar, para tomar porrada no desatolamento e tudo mais. Mas cara, Hilux, L200, diversos carros, SW4 e tal, vem sem nenhum ganchinho, não tem onde amarrar, nada. Principalmente atrás. Na frente a SW4 ainda vem, mas para trás não tem como puxar carro. E cara, fazer off-road, fazer uma trilha, atolar com um carro pesado, que é o carro de expedição e tal, é essencial ter ponto de ancoragem. Essa é uma modificação que todo mundo deveria fazer. Se você está encanado agora, está começando o projeto do seu carro e não tinha pensado nisso, vai lá na garagem e olha, provavelmente seu carro não tem como ser rebocado para trás. Como é que sai de fábrica uma Hilux sem ter como ser rebocada para trás, cara? Eu não consigo entender isso, tá ligado? Onde que está o inmetro, o código do consumidor? Porque se é um carro para usar na lida, na terra, no barro, é óbvio que ele vai atolar. Você não precisava nem vir com tração 4x4, com bloqueio, com reduzida. Concorda? Então, verifique os pontos de desatolamento do seu carro, o lugar para colocar guincho, para colocar a patesca, se precisar voltar, né? Usar a patesca e voltar, desatolar para trás. Isso garante que você vai fazer um resgate em segurança, sem oferecer risco para as pessoas que estão com você ou te ajudando. E ainda vai garantir e poder viajar tranquilo, fazer sua trilha tranquilo, porque você sabe que seu carro pode ser tirado numa situação de enrosco, cara. De, sei lá, rolou um barranco, desceu um barranco, caiu uma vala, ou atolou. Beleza? Ponto de ancoragem. O terceiro item da lista é um para-choque de ferro, para-choque de metal mesmo, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, que eu mostro da minha SW4, o Defender já vem com para-choque de ferro e tudo mais. Ele é uma proteção extra para um animal, sei lá, um cachorro, uma coisa que você pega aí no meio da... um jeguinho no Nordeste, que tem um monte solto lá. Sei lá, um tronco, uma barra de ferro e tal. Ela protege o radiador, protege umas partes do carro e tal. Você está mais protegido contra isso, certo? O para-choque de ferro. Galho, patrolar mato, patrolar barranco, essas coisas, o para-choque de ferro ajuda muito. Ainda dá para acrescentar pontos de desatolagem, que é o item que eu falei antes. No caso, o meu aqui tem duas belas manilhas e tudo mais. Ele é muito bom. E é bom que nem no carro da SW4, que é um SUV, e não um jipão que nem o Defender. Se você puder colocar o para-choque de aço, atrás, cara, o de ferro atrás. Na SW4 eu não coloquei, não tem, não tem, nunca achei um bom. Quando você sai do barranco, a bunda raspa do carro e machuca o para-choque. Isso é o normal, que todo mundo pensa de um para-choque de ferro. Mas, onde vai dar mais problema, é quando você faz travessia de rio, ou mergulha em lagoa, em lugar alagado, o para-choque traseiro enche de água, ele funciona que nem uma pá de água, e aquelas presilinhas que seguram o plástico não aguentam. Isso é uma boa coisa de se ter. Então, preste atenção no para-choque de ferro. Não é essencial, mas ajuda muito, porque com ele, como eu disse, você tem uma maior proteção, mais pontos de desatolamento, e ainda pode proteger o carro, o que eu digo, mas esconder o seu guincho. O guincho vai ficar ali, protegidinho, já ter o lugar perfeito para ele, o guincho numa altura boa. Considere o para-choque. Não é essencial, mas é uma boa modificação. Modificação número 4, o guincho. Cara, muita gente vai te falar que não precisa de guincho ou que nunca usou o guincho. Ele está fazendo só passeiozinho em estrada de terra, porque eu uso o guincho direto, cara. Direto. O guincho, principalmente se você viaja sozinho, tem que ter um guincho, cara. É uma baita tranquilidade. É uma baita tranquilidade ter guincho, cara. Psicologicamente mesmo, no aspecto psicológico. Você sabe que tem guincho, você pode arriscar mais. O tempo mudou, vai dificultar a volta. Beleza, velho. Eu estou com guincho. Eu sei usar meu carro. Eu sei operar o guincho. Vamos voltar. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas o guincho me garante. E você não está sempre garantido com o guincho, né? Não me leve a mal. Na canastra, por exemplo, tem poucos lugares para ancorar o guincho. Mas o guincho é essencial e todo comboio deveria ter pelo menos uma pessoa com guincho e que saiba operar o guincho, cara. Operar o guincho é essencial. Beleza? É uma ferramenta muito forte que está mexendo com os dois extremos, os dois carros. Eles são muito pesados. Então, assim, uma má operação, uma falha, uma quebra pode causar danos irreversíveis. Se é que você me entende. Então, guincho. Tenham guincho. Tenham guincho. Eu sou do grupo do guincho, cara. Use, abuse e aprenda a usar. Ele pode trazer benefícios e tranquilidade que você nem imagina. Snorkel. Eu tenho snorkel nos meus carros. Eu acho o snorkel importantíssimo. Diferente do que muita gente pensa, o snorkel, a principal função dele é pegar ar limpo no alto, com menos pó, mais fresco do que no cofre do motor. Muitos carros tem a captação de ar, a admissão de ar dentro da caixa de roda. Bem onde gira a poeira ali e tudo mais. Acho que a Ranger é assim, não sei se é ainda. Uns na lateral, na lata ali, na altura próxima da roda e tudo mais. Cara, pega muita sujeira. Seu carro vai ficar respirando ar sujo no filtro ali, porque o filtro vai sujar rápido. E ar quente. Pegar ar em cima, parece que pouco, mas um metro e meio de diferença vai fazer diferença e faz diferença. Ter snorkel ajuda demais nesse aspecto. Uma coisa que a galera não considera é o seguinte, o filtro de ar sujo, além de ele dar uma estrangulada no motor, o que é péssimo, ele perde a capacidade de filtragem dele deixando passar partículas que ele não deixaria passar se estivesse limpo. Então o snorkel tem esse papel, mas também tem o papel de permitir que você faça travessias de água, cara. E aí, eu acho fantástico. você chegar num lugar e não poder seguir só porque você não tem um snorkel, é absurdo, entendeu? É divertidíssimo entrar na água com o carro, isso ninguém nega. Seu carro vai além, é um rio que você foi na trilha, tal, 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 choveu, você não pode voltar mais porque subiu meio metro a água. Cara, você tem que estar preparado. O snorkel, eu acho que é um item importante no carro, não essencial. Na verdade, o essencial ou não essencial, ele está ligado ao que você quer fazer, porque você pode ir até Ushuaia sem passar nenhum rio, com pneu de estrada num carro 4x2, 1.0, dá pra ir. Só que você não vai curtir e ter a liberdade que um cara com 4x4 adequadamente projetado e montado vai ter. Isso é fato também. E aqui nós estamos falando de 4x4 para expedições, para explorar lugares inóspitos. E nisso, o snorkel, eu acho que vai muito bem em qualquer projeto. Item número 6, sistema de comunicação, não, cara. O off-road é praticado, as expedições são praticadas geralmente com amigos e tudo mais. É muito importante que você tenha um rádio para falar com o outro carro. Se você tem esse rádio, é melhor ter um de base, claro, você consegue falar por longas distâncias, se você vai andar ao redor de algum lugar, você está, sei lá, numa pousada no meio do jalapão, vai fazer uma trilha ali ao redor, e essa pousada tem um rádio, que você consiga falar com ela e tudo mais, é legal ter o rádio. E até os HTzinho, cara, os de mão, walk talk, é walk talk, é walk talk, é walk man, é o de ouvir música, não é walk talk, HT hand talk. Você ter aquilo para uma pessoa que vai descer para olhar uma ponte, te ajudar a passar num mataburro quebrado, ou que vai fazer uma foto, pode vir, estou pronto, não sei o que, o cara vai subir um drone e tal, ter dois radinhos de mão é legal também. Sport, iridium, telefone ou satelital de qualquer que seja, não sei o que, cara, hoje em dia, não faz mais sentido, cara. Starlink matou a pau, Starlink no carro, acho que é uma coisa que ainda não é obrigatório, nunca vai ser obrigatório, mas ela é muito importante, ela é muito importante. O Starlink, você chama um guincho, você chama uma ambulância, você chama um resgate de helicóptero, você resolve muitos problemas, entendeu? Aviso uma família, aviso alguém de alguma coisa que aconteceu, não vai conseguir chegar no horário marcado, tô quebrado no meio de onde, vou conseguir resolver, mas vou chegar só às quatro da manhã, fora todo o resto. Buscar caminhos alternativos, buscar postos de combustível, hospitais, tudo. Tudo que tá na internet vai estar no teu carro. Então o Starlink é uma beleza. Eu gosto de estar desconectado, eu não gosto, quando eu viajo eu quero estar sem internet. Porra, deixa desligado. A hora que você quebrar a perna numa cachoeira e tiver um Starlink pra chamar resgate, você vai agradecer por estar com o Starlink. Falar que você não vai ter Starlink no carro porque você gosta de estar desconectado é um absurdo. É só deixar desligado. Você liga quando for necessário pro teu uso. Se você não se controla, você precisa de uma terapia. Você precisa de uma terapia. Você tá igual uma pessoa que não pode ter geladeira na cerveja porque senão ela passa o tempo inteiro bêbada. É a mesma coisa, entendeu? Pense nisso. Starlink no carro, cara. Eu vou instalar no meu em breve. Já tá até marcada a instalação e eu vou postar tudo aqui no canal. Se você tá pensando em colocar Starlink no seu carro, inclusive, espera um pouco. Eu vou mostrar a solução que eu encontrei pro meu carro, como vai ser instalado, o sistema e tudo mais. E vai ser rapidão. Daqui uma semana ou menos. Beleza? Comunicação é importante no carro. Sistema de energia extra no carro é muito importante. Você vai ter geladeira, rádio de comunicação, câmeras, que hoje todo mundo tem, drone, coisas gostosas que te dão conforto, iluminação da barraca, iluminação do acampamento, enfim, tudo que você gosta de ouvir, de escutar, assistir, depende de bateria. Por isso é importante você ter um sistema de energia elétrica apartado do sistema de energia elétrica que é o que dá a partida no seu carro. Isso é essencial. Principalmente quem tem carro automático, o carro automático não pega no tranco. Aí você teria que ter aquele jump starter, mas vai saber, ele aguenta poucas partidas também, pode ser que não esteja carregado, pode ser que o carro, sei lá, um sistema apartado. Agora, a discussão hoje em dia, e as coisas estão evoluindo, elas mudam, as possibilidades hoje em dia são maiores e tal. É necessário ter um sistema fixo no carro de energia? Ter lá, tomada fixa no carro, a bateria extra no carro colocada, painelzinho de energia, tudo isso. Eu entendo que a categoria, o perfil de pessoa que vai morar no carro, sim, é legal ter um sistema fixo ali. Já justifica mais. Pessoa que faz longas viagens, mas que não mora no carro, e a pessoa que viaja em férias, em feriados e tudo mais, eu acho que não justifica, cara. Hoje em dia, existem essas power stations que fazem milagre, mano, milagre, sabe? Tem Jackery, tem Vastem, tem um monte de marca aí. Cara, é um negocinho desse tamanho, pequeno. Você tem 110, 220, você tem porta USB, você tem USB-C, você tem 12 volts de cigarro, você tem tudo ali num negócio pequeno, cara. Por que eu vou instalar um sistema inteiro elétrico no SW4, um sistema inteiro elétrico no Defender, se eu posso ter uma maletinha que eu levo de um carro para o outro? Já servem com placa solar, ao invés de ter uma placa solar rígida em cima do carro, fixa e tal, pesada, que você não tira dali, e que você ainda tem que deixar o carro exposto ao sol, ou seja, ele fica inabitável dentro, a geladeira liga muito mais vezes e gasta muito mais energia e tudo mais, eu posso ter uma maletinha dessa, que eu puxo um fio, 3 metros para lá, a placa solar fica exposta ao sol e eu estou na sombra, meu carro está na sombra, está tudo lindo, hoje eu vou de Defender, Defender com a energia, maletinha está lá, vou com a SW4, levo a maletinha na SW4, parei, mas quero ficar na beira do lago, parei, mas quero ir no acampamento do meu amigo, e leva, cara. Eu não sei, não sei não, na minha opinião, pouco vale a pena um sistema de energia fixo no carro, a não ser que você vá morar no carro, ou para um motorhome, aí sim, o motorhome é uma coisa complexa, mas veículos 4x4 normais de expedição, eu prefiro as power stations, hoje em dia eu sou power station 100%. A sétima dica é uma geladeira, já que eu estava falando em energia, a geladeira ela dá um conforto muito grande nas suas viagens, principalmente para quem viaja por lugares de calor escaldante, igual a mim que fiquei, cara, muitos meses esse ano em lugar quente, fui para Tocantins duas vezes, Piauí, Ceará, Pernambuco, meu Deus, como eu passei calor esse ano, cara, e a geladeira é um baita conforto, você não precisa ficar comprando gelo, tudo que está dentro dela está sequinho, você regula a temperatura, tem bebida gelada o tempo inteiro, a geladeira é um bom investimento, só não caia na bobagem de querer comprar uma litragem enorme, igual você tem na sua casa, tal que ela vai ocupar o espaço inteiro do carro e consumir uma energia absurda, desnecessariamente, a gente acampa, a gente viaja, a gente faz expedição para adotar novos hábitos, conhecer novas coisas, novas experiências, essa é uma coisa que você pode aprender que é conviver com menos coisas na geladeira, porque geladeira grande vai te trazer problema, cara. Eu, para vocês terem curiosidade, que estão curiosos, tenho uma geladeira com 36 litros de espaço interno e atende muito bem eu, a mim e a Camila, nós dois vivemos muito bem com a geladeira de 36, daria até para ser um pouco menor, mas 36 acho que é um tamanho bom, pensa em investir em uma geladeirinha depois que já tiver as coisas de confiabilidade no carro feitas e de desempenho do carro, uma geladeirinha vai te ajudar bastante. O oitavo e último item dessa lista de modificações não necessárias, porém muito bem-vindas é compartimentos de organização para guardar coisa, armazenamento, cara. Eu já fiz no meu Defender um sistema a partir dos dois bancos da frente ali, do motorista do passageiro, para trás tudo é armazenamento baixo, para não aumentar o centro de gravidade do carro, né? Está tudo baixo e é uma mão na roda, cara. Você coloca coisas de campo em um, cadeira no outro, alimento em outro, roupa suja, mala e tudo mais, fica organizado. A SW4, às vezes eu tiro o banco de trás para viajar, ela é de sete lugares, mas eu já tirei quando eu comprei os dois, o sexto e o sétimo lugar, eu tirei. O banco de trás da segunda fila, às vezes, dependendo da viagem, eu tiro. Cara, fica tudo sem armazenamento, tipo uma mala, uma caixa, um case, uma pelican, não sei o que, não é gostoso de usar, igual o Defender que tem locais para guardar as coisas. Então, se você puder, eu mesmo fiz o meu, com compensado naval de 10 milímetros, uma atividade gostosa de construir, se você quiser fazer o seu, faça, mas tem diversas marcas, diversas empresas aí, gente muito boa fazendo. então você vai lá, projeta, vê o que se adequa ao seu estilo de viajar e construa alguma coisa que seja para manter organizado e armazenado tudo o que você leva. Muitas vezes, tipo roupa de inverno, de neve e tal, você só vai usar daqui, sei lá, eu estou em Santa Catarina, eu vou usar daqui 4 mil quilômetros só. Não tem porque ela já ir ali em cima ocupando espaço, entendeu? E assim são outras diversas coisas. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e vamos viajar porque o mundo é nosso. Pimba!